Encontro o verbo Eu preciso te falar De ver você de qualquer jeito E na cópia quero ter A emoção de estar contigo Vendo o sol amanhecer E ver a vida acontecer Dias de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz, o coração Me sinto emocionado e emocionado Me sinto Então se sente o que segue Francisco, vengo Todo o meu desayuno vai fazer em casa De ver você de qualquer jeito Você pode andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo som que te rodeia Eu preciso te tocar E ver a voz e ver sorrir E tocar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Essa vida sem sentido Eu preciso te coelhar E me amostrar E levar contigo Eu preciso te coelhar E ver a voz E aparecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E falar, falar a voz do coração Palabrita por esta noite Al celebrar 50 anos de vida artística O grupo Víctico Eduardo, que te puedo dizer Uma noite Que não se pode passar Dejar de paz Sabes que são os primeiros 50 anos De vida musical De um grupo que se armou Em 71 Eu tinha 16 anos Eu lembro que meu irmão Armou esse grupo E ele disse Vamos 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 Mira que Ha passado tanto tempo Hemos visto passar Muitos amigos Lamento Haberlos perdido O Tito 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 Amigos como Fausto Que armou O Tito 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 A essência... A mesma música... Nos diz... Seguiremos vivendo... Mientras temos boa energia... E a boa música... E a boa música... E a boa música... Obrigado Eduardo... Obrigado a ti Jaime... Por sua invitação... Vamos... Visite esse meio... Que está aqui... Vejamos a gana... Teete de todo... E ee nada... Teete de toda nada... No habe un pesco... Teeter de nada... Mira, de todo... No quero entender nada... Mira, de todo... Pensilero que suger... Él la confiará... Porque estoy para la Mega. Y estoy para alcaná... O amor não sabe nada, é que vem de todo Juega lá de la pared, vem de todo Que se quer, aunque se que no lo que me gustará Porque sou um palado Que no lo que vai alcançar Me disse que eu não quero Que eu não quero mais 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 Vamos aos seguintes 50 Mañana, desde mañana, empezamos aos seguintes 50 Salud O que eu não quero mais O que eu não quero mais 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 Se quer, se quer, se levante de mim Em busca de um braço O que eu não quero mais 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 A CIDADE NO BRASIL e aí jáévamos herniForma Quando era um bambino, que alegria Jogando à guerra, noche e guia Saltando na perra, verde a via E assim, em seus olhos, algo novo descobri Quando você disse que era minha E um gato me fazia companhia Desde que me deixaste Eu não sei por que a venta é mais grande E assim, em seu amor Jogando à guerra, em nosso céu Não vai morrer a casa E assim está Tu sabes, meu amor, que noite bella Presiento que tu estás en esa estrella E assim, em seu amor E assim, em seu coração E assim, em seu coração E assim, em seu coração E assim, em seus olhos Que vida só me tiende a amar Uma lágrima Que vida, que vida Vida mía Pedazo de luna Que veía Se amar é cerrado Colpa mía Te amé E no fundo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no está No sabes mi amor Que noche bella Me siento que no estás en esa estrella Un gato que está Grito y azul Nunca se olvidar Que la fuiste mía Que siempre será En mi vida Saberá En mi vida En mi vida En mi vida Y el gato que está En nuestro vida Saber que en mi alma Una lágrima Una lágrima Una lágrima Obrigado.